O grande poeta é o nosso contrário e o meu vizinho. Bebemos água da mesma fonte, a salgueira. Um cresceu, ele fez-se gigante. O outro, ele ficou igual a toda a gente. Mas a culpa não foi da água, foi da semelha. Então, os dois poemas da minha vida, Vasco Miranda. O meu canto é de esperança, é de esperança sem fim. O meu canto é de esperança que existe dentro e fora de mim. Não vim a este mundo para viver só. Eu vivo a dor de todos os que metem dó. Luto por todo o que caiu na hora em que nasceu. Eu amo a vida que nos abraça e funde naquele que é a fonte de onde ela saiu. Eu amo assim, em graça e em sorrisos. Na carne e no sangue. Por mim e por eles. Por todos. Naquele que é em nós, naquele em quem nós somos. Porque a tragédia é esta. O soluço que vai da raiz que morreu à primavera que canta no rebentar dos pomos. Vasco Miranda. Aplausos. 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 Aplausos.